Retora Azeite sotelho, desde que o era doζ Azeite sotelho Uti o pôr Uti o pôr Já venha com dra, na breganche o meu bote Tô cada vez que de sucesso né, tô mtus dour Para a videona, é um sol que a praia espina Dê em vente, tem que ter uma vida espina O sombra da minha terra, o voce é força É ronda, meu buraco, a sombra é força O que quer gosto, a mente é a vida Já não sei se entre os povos, é lisa Mas não é a voz, ele só é jovem, eu queria O que eu lembro, eu quero te negar, mas é a minha filha O que você lembro, eu queria O que você lembro, eu queria O que eu lembro, eu queria wright se portar a só tendência, 20 anos Já não sei se mudançar, deах田 Já não sei se mudançar Vem-sanghel-lis, lá um é a vida孩子 Vem-sanghel-lis, saEODAS som everything A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL